Eu participei no banco por concurso em 1961, portanto, logo depois, mas a legalidade. Nessa pesada legalidade, o projeto mais progressista, que era representado pelo Brizola, perdeu as eleições no ano seguinte. Em 1962, nós tivemos a primeira greve da qual eu participei como bancário, lá em São Luiz Gonzaga, não tinha sindicato, tinha a Federação de Santo Ângelo, mas eu, pela minha militância, estava ali. E o resultado disso, a carteira de trabalho de todos os militantes mais destacados naquela greve, foi requisitada pela direção do banco e colocada em carimbo, participou da greve de setembro de 1962. Estou contando isto porque eram os inícios da coisa. O Antón, olha, colocaram carimbo na carteira de trabalho, participou da greve de 1968, daqui para diante, não tinha que pleitear nada de promoção ou esperado. isso. Mas não foi o ministro, claro, que a gente é trabalhador, e a nossa categoria tem uma consciência das coisas. Bom, e isto na década de 60, ainda antes do golpe. Depois do golpe, a coisa ficou pior ainda. Eu militava numa área perto da igreja e tinha uma campanha nacional, a chamada CNC, Campanha Nacional de Candidários Gratuitos. Em São Luís não tinha uma escola de segundo grau pública. E nós, filhos de famílias modestas, o meu pé era carimiteiro, mas não estamos, por exemplo, naquela área da igreja, para ter essa unidade da CNC. E entramos em choque com o poder local, já, então, sobre o domínio das forças da ditadura. E, por conta disso, eu sou, evidentemente, na ponta mais fraca, e transferido, se quisesse continuar trabalhando, de uma sexta para uma segunda-feira, para virar Porto Alegre. Então, é por isso que eu, em 70, chego aqui em Porto Alegre, de Mala e Cuia, bancário já há nove anos, com a Judite, grávida da Laura, e com o Esparto, com o nosso primeiro filho, com a Anílio e Dário. A primeira coisa que faço é ver, filiar no sindicato com bancários. Comecei a trabalhar na esquina da Francisco Traico Assis Brasil, era ali, ainda funcionava a Vale, logo mais adiante tinha o Hospital Conceição. Pegava o ônibus para ir para ali, e quando saía lá a tardinha, fazia questão de pegar o ônibus só e vencer na Praça 15, atravessar ele lá no edifício Cacique, para pegar alguma coisa no sindicato, o sindicato, primeiro que chegava, tinha um cidadão do exército, fardado, com estrela no ombro, sentado numa mesa, antes da sala da diretoria. A diretoria, era uma diretoria eleita, Luiz Carlos Mazzui Cunha, uma grande figura, grande companheira, o Banco do Brasil, tinha sido eleito depois da terceira, não, segunda intervenção no sindicato, depois do óbvio. O sindicato dos bancários teve duas intervenções, volta depois do óbvio. E o Luiz Carlos Mazzui Cunha, então, era esse, que eu não conhecia. Então, mas antes de chegar na diretoria, tinha que dizer para aquele cidadão ali o que fazia, vindo lá das missões, não conhecia bem Porto Alegre, e tinha um cabelo mais vasto, mais escuro, o bigode talvez fosse o maior, mas ele foi, né, evidente que era, devia ter tido algumas conotações, mas o certo é que aí, no local de trabalho, o Mazzui foi lá no banco, me jalei um carro, olha, eu não te conheço, mas tu está chegando lá, para pegar a matéria, e eu pegava e passava nas agências de banco, eu podia, não, aí deixava com matéria, e na minha agência ele pendurava, né, um garzinho, um cafezinho, matéria do Tiesse, né, que tinha coisa sobre a política econômica do governo, do nosso salário, e aí ele me aguentou, olha, o companheiro, a coisa é essa aí, ah, ele me aguentou, mas se é que tinha também dois companheiros, quando cheguei aqui em Porto Alegre, presos, que eu também não conhecia, um era o Valneri Antunes, depois veio a ser vereador do PDT, ou era PTB ainda, a PDT, e ele era bancário, né, então quando eu chego aqui, tem dois bancários presos, né, com o Valneri Antunes, e o Evaristo Amaral, o Valneri era do sindicato dos bancários, o Evaristo era da federação, eu não conhecia nenhum dos dois, mas nós o que pudemos fazer no grupinho pequeno, numa beirada, no movimento de igreja, no movimento de várias forças na esquerda, que eu conhecia bem ainda como era São Paulo, nós tratamos de ver como é que íamos denunciar aquelas prisões e o que possivelmente por tortura estariam passando, não é, e saímos, fizemos muita opiniãozinha aqui e ali, não é, descobrimos formas de fazer chegar nas agências de banco, daquele tempo, não tinha tanto tempo de discutir hoje, nós pegamos uma lista telefônica, não é, e nós chegamos em vários pontos da cidade, cada uma a fazer, lá, depois de discutir o texto, lá, reimprimi-lo e colocar em melopim e passar aí até a almorada, tinha outras coisas, de lá, jogava, pelo correio, aquele material, denunciando, chegava no banco, e nós, assim, depois eu tinha que prestar conta daquelas uniãozinhas, como é que estavam indo as coisas, e no banco eu sentia a reação, aí o gerente me chamou, olhei, o cara que estava sendo ficado, ele já tem esse material aqui, e eu digo, material, ah, não, vem aí, aí eu digo, ah, material interessante, e aí eu disse, olha o seguinte, tu pendura uma dessas lá no quadro, eu disse, o gerente, e as outras, olha tudo, não, vem para quem não pode dar, mas nas outras agências isso teve repercussão mínimo ali também, mas, o Mazui percebeu que aquele material tinha que ter alguém que teria feito, e alertou e tal, essas coisas todas, bom, então nós, e eu fiquei sabendo mais sobre o que era o mesmo sindicato, eu não posso ter ideia, que aquela direção estava ali numa direção pedrega, e não, aquela direção estava numa pedrega desgraçada, mas estava proibida, porque tinha gente do exército ali dentro de falar qualquer coisa sobre essas duas prisões e outras cocitas máximas, então, isso é um relato, nessa época também era início da década de 70 ali, até hoje moro, eu moro há 42 anos ali naquele endereço, assim, em Brasil, logo ali adentro tinha um banco brasileiro e italiano, bem à esquina, quase depois, mas lá perto da agência tinha o banco Andrade Arnault dentro do hospital nosso, do hospital Conceição, dessas duas agências houve ações dos grupos que lutavam contra a ditadura, na chamada desapropriação de bancos, e eu, não é, de longe torcia para que seja assim, e, não é, na rua, na minha casa foi, não é, cercada de tudo que era jeito por conta do que aconteceu, e lá, não é, no Andrade Arnault, todo aquele quarteirão sofreu enormemente por conta daquela ação ali, não é, nesses dois, nesses dois pontos, momentos diferentes, não é, no princípio da década de 70, não, nas, 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 as atividades nossas eram muito controladas além, depois, depois esse cidadão fardado desapareceu de lá, não é, o ministro do trabalho era o Jarbas Passarinho, não é, e, não é, o, depois veio ao seu ministro da Previdência, o Jarbas Passarinho foi, ah, ministro, o delegado regional do trabalho aqui é uma ilustre, jornalista hoje, escreve, mas agora, sobre crimes, né, no Estado, não resolvido, não, e escreve razoavelmente bem, interessante, não, não nos, né, não nos ameaçou com nada, mas era, né, qualquer coisa, nós tínhamos que prestar conta para a delegacia regional do trabalho, né, mas a autoridade maior da repressão do controle não era a delegacia, né, a delegacia cumpria a CLT, está na CLT que os sindicatos são extensão do Estado, né, desde o tempo do Getúlio, tá, então, quando eu fui, como, quando fomos presos em 78, aquela greve, tá, fomos presos com base num artigo de qualquer ato institucional, tá, foi com base num artigo do capítulo 4 da CLT, tá, porque nós estávamos fazendo coisas que não tinha, ah, o peneblasto do governo não combinava com as posições do governo, tá, enfim, nós fomos presos por conta disso, tanto que eu, ah, já tinha tido aquela situação, mas em 62, né, daquele carimbo, né, e certamente por conta também dessa ideia que estava na CLT, ah, e depois, ah, agora em 78, não é, essa, essa prisão, é claro que não fomos, ah, fomos presos por um braço armado da ditadura, ah, mas a, a legislação que, ah, sustentou isto foi antes, e antes, antes da ditadura, reforçada, ah, por, ah, o, ah, o, a repressão, então, eu tenho isso como, ah, faz parte de uma luta que vem de longe, então, eu não fui pedir amnistia, nem quero pedir, nunca pedi, ah, fomos para a luta para reconquistar os sindicatos, sem nunca pedir amnistia, tá, agora eu acho, também nós não sofremos, ah, eu, particularmente, Eu não sofri nenhuma ação de violência quando estive preso 14 dias na Polícia Federal. Eu, o Felipe, eu fiquei mais tempo, cuja Luiz Carneiro Cruz, outras lideranças, tinha uma bela companheira nossa, cujo marido já tinha desaparecido pela ditadura, que era Ana Maria Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro, era funcionária do Banco do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, e, bueno, essas são as memórias que trato assim, meio dispersas, e, desculpe, tomei mais tempo do que vivia, isso já é uma violência aos companheiros e companheiras, tem relatos muito mais precisos para as pessoas ouvirem, e nós também. Então, muito obrigado.